Começou hoje em Brasília um encontro para discutir a preservação da história dos negros no Brasil. O encontro, promovido pela Fundação Cultural Palmares, em parceria com a Unesco, reúne pesquisadores e profissionais que atuam na preservação da memória ligada à escravidão. Um dos principais objetivos do encontro é a elaboração de um guia dirigido aos gestores culturais que deve facilitar a instalação de turismo de memória em torno dos sítios, lugares, monumentos e museus ligados à escravidão. Na abertura do seminário, a ministra Luisa Bairros falou sobre a importância de resgatar a memória do negro no Brasil. Ela citou a experiência de conhecer o Cais do Valongo, localizado no Rio de Janeiro, o maior porto de chegada de escravos do mundo, por onde desembarcaram mais de um milhão de pessoas. É impossível você passar pelo Cais do Valongo e não sair dali com um sentido diferenciado do que é o seu compromisso com as lutas negras no presente, o seu compromisso com a construção ou a efetivação da democracia no Brasil.